Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Essa luta vale o cinturão e nós viemos aqui descobrir quem é o rei da selva, mas não vai ser no Paroímpa não, a moda antiga, na guerra, toca a luva. E lá vamos nós, é o Menevente, os dois já no centro do queijo, Thiago Pereira ligadaço já jogando os low kicks, trabalhando com a sua base de canhoto. Do outro lado o Carlinho Soares, muito experiente, já até tá bem rodado dentro da Arena Jungle, já performou por várias vezes, já foi detentor deste cinturão. O Carlinho Soares já foi campeão, fez o galo, durante um tempo do Jungle Fight. E tá aí agora, Thiago mesmo menorzinho, começando dominando, fazendo com que o Carlinho caminhe pra trás, com que ele vá pros seus calcanhares, fazendo ele se perder na luta, vem aproximando, chegando. E o Carlinho Soares ainda um pouco temeroso, ainda estudando, procurando entender um pouco quais são as intenções do Thiago Pereira. O combate começou bem, os dois conectando golpes com pouca pressão, ainda não estão soltando golpes com muita potência, porém, procurando a distância, procurando tocar. O Thiago rechaçou a luta agarrada, foi pra mão, colocou uma mão muito boa, muito forte. É a mão muito boa, né, mestre? Opa, mais uma! Mais uma direita, outra! Complicada a situação do Carlinho Soares, teve que grudar ali pra dar uma abafada, realmente. Thiago Pereira com ótimas mãos, agora soltou ali um cotoveirinho na saída. Vem cruzando bem mais uma vez. Carlinho Soares tentando mudar tudo, tentando trazer o plano do jogo agora pra luta de solo. Tentando ver como que estão as armas do Thiago na luta lá embaixo, porque tá difícil na trocação. Thiago vindo com mãos pesadas, com muita velocidade. Conectou ótimas mãos. Agora mais uma vez esse cotoveirinho na saída. Tá muito ligado. Thiago Pereira soltando excelentes movimentos. Carlinho Soares já sentiu, acusou. Tá sangrando na boca, sangrando no nariz. Tem que ficar mais ligado. E tentar propor uma luta diferente. Precisa realmente disso aí, um pouco de luta agarrada, diminuir um pouco esse ímpeto do Thiago. Mas tá difícil. Tá difícil que o Thiago Pereira veio ligadão agora sim. Recebeu mais um golpezinho de encontro também. Carlinho consegue, solta um chute bom por dentro. É isso. Dois minutos e trinta. Chegamos na metade do primeiro round. Olha que queda de saída. Round intenso. Uma queda perfeita. Feita nas costas. Tradicionando pras costas. Já passou o gancho do primeiro para a Rir. A mão ali, cinturão. É. O Carlinho bem inteligente. O Carlinho é muito inteligente. Saiu dos ganchos rapidamente. Conseguiu soltar. Mas tá numa posição ruim. Ainda não conseguiu realmente a boa posição. O Thiago continua com o body lock fechado ali. Mais uma vez puxando. O Carlinho pra baixo. Solta golpes de mão. Que primeiro round intenso desses dois meninos. Lembrando que essa luta vale o cinturão pro Zugalho do Jumbo. Então serão cinco rounds. Os dois tentaram futubeladas juntas. Os duas passaram no vento. O Thiago, o Thiago, ele finta muito com a mão direita. Como é que é, Canhoto? Então fica um espelho. Fica um espelho pro Carlinho. É, a base espelhada, né? Confunde muito. O Canhoto sempre tem um pouco de vantagem nessa base, né? Lutando contra o Best. Muito bem movimentado. Uma saída rápida agora ali. Escorregou? Escorregou. É. Muito intenso esse primeiro round de combate. O Thiago realmente veio com um ímpeto bem alto. Soltando bons movimentos. O Carlinho está um pouco temeroso. E nós vamos entrar agora aí no minuto final. O que é que você tem pra observar pra gente, Tony Fox? Fala com a gente. O Thiago é muito técnico. Ele está sabendo medir a distância. O Carlinho sendo com a envergadura maior. Mas o Thiago está medindo a distância. Ele está vendo onde ele vai jogar. Entra os golpes, ele consegue assimilar muito bem. Então, e foi no jogo deles. Só que agora o Carlinho está começando a crescer. Carlinho parece ter encontrado um pouco da distância também. Conseguiu conectar bons movimentos. Mas um round bem intenso. Os dois lutadores ainda muito inteiros. Dois lutadores muito bem preparados. Muito experientes. Tudo pode acontecer. A gente já viu na noite de hoje. O Thiago está precisando mexer mais a cabeça. Os corners dele tem que dar essa dica pra ele. Mexer a cabeça. Dez segundos, finais. A luta está muito equilibrada. 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 Se inscreva no canal O Carlin foi se ajustando ao longo do round Tornando a brincadeira toda Bem mais parelha Também vi 10x9 pra ele Vamos agora pro segundo round do combate Tudo limpo Tudo liberadíssimo Dentro da arena jungle Essa luta É quem erra menos São dois snipers Então tem Quem errar menos ganha a luta Uma boa frase, uma boa visão São dois lutadores num nível muito alto E a gente percebe que os dois Costumam observar Lutam com calma, lutam com paciência Então aquele que se afobar e acabar errando Vai dar outra oportunidade Que ele tanto quer Segundo round Começa bem mais equilibrado O Carlin não permitindo ao Thiago Pereira Que solte os seus movimentos Que tenha tranquilidade Pra poder bater E escolher os melhores golpes Como ele vinha fazendo no início do primeiro round Agora a luta já tá mais equilibrada Os dois já se encontraram Já aqueceram Já se soltaram Duas feras Dois guerreiros Da selva Dentro da arena de ano O Thiago tá descendo muito o nível Pode ver que ele tá sempre descendo o nível Pra fintar uma Tipo pra fintar Que vai entrar na perna Pra acertar a cintura E pegar na cabeça E desse jeito Ele também vai fazendo Com que o Carlin Fique sempre receoso Sempre com aquele movimento De botar o quadril pra trás rápido E isso vai fazendo com que Ele não golpeie Ele não consegue achar Os seus movimentos de ataque Muito inteligente realmente Essa finta De queda Boa queda Essa fintinha de nível Que o Thiago vai apresentando Boa queda Queda inteligente Sem usar força Só a técnica Agora o Carlin Tem que Subir Se ficar preso ali É o que o Thiago quer Ele tem que encostar Encostar as costas Na verdade E ficar em pé Ou então afastar o Thiago É E o Thiago Além de tudo Tem peso na mão Vai descer realmente Batendo com pressão Carlin Carlin Está ali Exatamente Na janela Dos seus corners Então pelo menos Está tendo a oportunidade De não precisar Lutar sozinho Se ficar atento Vai estar escutando ali Os seus treinadores O tempo todo Mas Dificulta muito Já abriu Já abriu o supercílio Do Carlin Já tinha o sangramento Ali no primeiro round Os Cutmans fizeram Um excelente trabalho No intervalo Mas o sangramento Já voltou A coto velada Foi Em cima de novo Pegou em cheio Não dando oportunidade Olha como Está sangrando mesmo Está descendo um rio Está descendo Escorre o melado Pela testa do Carlin Mas ele está aí Vivo Ativo E se mostrando Se mostrando Realmente Um guerreiro Isso é selva Isso é jungle fight A porta da oportunidade Só no jungle Você vê essas lutas De entretenimento E show De arte marcial Isso é jungle fight A selva Olha eles chegam A estar escorregando No sangue Que loucura Tiago Pereira Variou um pouco Ali agora a pegada Está tentando Uma queda diferente Mais uma vez Ali Esse pisão Esse mata-barata É um trocinho Que incomoda Pelo amor de Deus Mas está aí O Tiago Ainda nessa posição Ali Está pingando De body lock Tentando Efetuar algum tipo De queda Não está tendo A pressão Não está tendo A efetividade Agora Agora sim Consegue Colocar O Carlinho No chão Já vai procurando Bater O Carlinho Se defendendo Primeiro gancho Está encaixado Encaixou a mão Encaixou a primeira mão No pescoço Encaixou Encaixou O Carlinho Estava ligado Foi logo ali No cotovelo Puxou o cotovelo Para cima Para tirar ali Do queixo Vai jogando Calcanhar Ali agora Próximo ao rim Muito efetivo Tiago Tiago realmente É um garoto Encaixou 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 Está indo Para o crossface Está indo Com tudo Está tentando Finalizar Com tudo Está escorregando O sangue Está fazendo escorregar Muita coisa Situação complicada Para o Carlinho Soares Está ali Já com os ganchos Muito bem encaixados Um domínio de costas Muito efetivo Tiago está muito calmo Sereno Você pode ver Que ele tem Toda a administração Da luta ali Da posição 30 segundos Os finais O reloginho Não para O Carlinho Apenas Se defendendo Situação Bem complicada Agora consegue Girar E ficar por cima Na posição Sempre no finalzinho Do round Ele apronta alguma Ele vem realmente Com alguma Girou ali De uma maneira inteligente Conseguiu ele Agora está ali Dentro da guarda Do Thiago Mas numa posição De domínio dele Pelo menos Se livrando Daquela posição Horrível Onde ele recebeu Muitos golpes Do Thiago Peireiro Está aí Final do segundo Round de combate Uma verdadeira guerra Entre esses dois Uma guerra Mestre A área da jungle Está ficando banhada Vamos lá Tony Fox O que você pode trazer Para a gente De observação A respeito desse round Para mim O Thiago Peireiro Nesse dominou Com tranquilidade Agora vamos lá O que você tem De observação Vou contigo Vou contigo Sem sombra de dúvida O Thiago dominou A luta Muito calmo Sabendo a hora De atacar Quando aquela Puto velado ali Já começou a sangrar E ele já estava Nas costas Duas quedas Que ele deu Dominou Pegou as costas Não finalizou Porque escorregou A mão Mas Dominou O round E para mim 10 a 9 Para o Thiago Vamos nós Final do segundo round De luta Na nossa visão Aqui da mesa técnica São dois rounds Para o Thiago Peireira Esse menino Que está aí Com os pulos amarelos O representante Da Atos BJJ Atos Jiu Jitsu Top brother Aqui ao lado Aqui ao lado da gente Um dos corners dele O grande mestre César Guimarães O Casquinha Como é bom ver Operado pelo doutor Está ok É isso Arena jungle Trancada Combate Autorizado Já estão Os dois novamente Mais uma vez Carlin Soares Foi soltar um chute Foi desequilibrado Pelo Thiago Peireira Que está muito Solto na luta Fintando Os movimentos Fintando aquela Descida de nível Que você destacou Para a gente Que ele finta bastante Está abrigando das fintas E vai confundindo Bastante o Carlin Soares Com isso Ele está muito Treinado Escorregou E tomou um chute Levantando E já Se jogou Vai sair do chute Carlin agora Vem caminhando Entendeu Parece ter Percebido Parece que seus cornes Deve ter conversado com ele Que a situação está complicada O primeiro round Dificilmente Eles podem ter visto Uma pontuação para ele Esse segundo Eles têm A convicção De ter perdido Então Precisa Acelerar O Carlin Não tem mais como Perder round nenhum Senão para ele Fica muito difícil Qualquer tipo de vitória Na decisão Então ele precisa De fato Cercar Precisa caminhar Para dentro E o Thiago Vai fazendo Uma luta inteligente Está Utilizando bastante A movimentação Agora Nesse início De terceiro round E está respirando Bastante Se mantendo Afastado E respirando Carlin assumiu De feito O protagonismo Da luta E os melhores golpes Até aqui São todos dele Um minuto e meio Já passado Do último round E Carlin Soares Vem se soltando E dominando Pelo menos Nesse início De terceiro round Estou errado Tony Fox O Thiago Tem que dominar mais Não O Carlin Está dominando Está dominando Está buscando Mais a luta Agora está Equilibrando De novo O que está faltando Para o Carlin É usar o golpe Em linha Só que jogar no peito Não jogar na cabeça O Thiago O Thiago Está indo para trás O golpe dele Não está chegando Na cabeça Exatamente Boas observações De Tony Fox Você que está ligado Na transmissão Com a gente Esse atleta aqui É outro dos brabos Que está sempre Queijo por aí Tony Fox Qual é a tua rede social Aí no Instagram Tony Fox Arroba o que Para encontrar você Por lá Tony Iron Fox Tony T-O-N-Y É isso? Isso Iron I-R-O-N Fox F-O-X Arroba Tony Iron Fox Segue essa fera lá Vamos dar essa moral A gente tem que elevar A gente que curte o MMA A gente que está aqui O campo todo vibrando Tem que ajudar Tem que impulsionar Esses meninos Vamos promovê-los Vamos fazer com que As empresas Com que os patrocinadores Entendam Que eles têm muitos Seguidores Que eles têm muito fã Tony Fox Saiba que eu sou um fã seu Um fã de todos Obrigado mestreão É muito gostoso Muito bacana Viver e conviver Diariamente com vocês Agora vamos voltar Para o combate Que importa Agora faltando Dois minutos Para esse terceiro round E o Thiago Pereira Realmente começou A se encontrar na luta O round já está Bem mais equilibrado Começou Com uma vantagem Do Carlin Soares Mas agora a gente percebe Que de fato O Thiago Pereira Foi se encontrando Na luta Se encontrando devagar E está já conseguindo Colocar golpes Conectando boas mãos Um round Até então Bem parelho Entre os dois O início de domínio Total do Carlin Agora a gente já pode Ver o Thiago Dominando um pouco mais Conectando as melhores mãos Mas ninguém conseguindo Nada muito efetivo A mão do Thiago Esquerda Ela está entrando Toda vez Limpa O Carlin está abaixando Muito a mão direita Então por isso Que o Thiago está conectando De novo Tipo o Superman agora Isso Ele já percebeu Só que está faltando O Thiago combinar mais Mão com chute E o Carlin tem que Movimentar Investir em alguma coisa Só o Thiago Está fazendo ele Mudar para trás Está dominando o Cage É isso 50 segundos Para terminar É o terceiro round Desse combate Thiago agora Volta a ser o protagonista Volta ele A dominar as ações Está ali ele Pisando no centro Ele em cima Do logotipo do Jungle Bom O jab entrou Cheio Cruzado também pegou Carlinho Cabeça foi lá atrás Carlinho Mais uma vez Esse jab Está pegando Está entrando Todos eles Entrando de maneira limpa Alguns entrando Como o Carlinho Como fica a pontuação Como fica a pontuação Na sua papeleta O Carlinho começou Dominando o centro Do queijo Movimentando bem Conectando os golpes Só que dos 2 minutos Até os 5 minutos Do round O Thiaguinho começou Vamos tentar mais E conectar mais golpes Contundentes E o Paulinho Começou a andar para trás Começou a andar para trás E o Thiago foi E dominou Os 3 últimos minutos Da luta Do round Para você então 10 a 9 Thiago Pereira Isso aí 10 a 9 Thiago Pereira 10 round já Na minha visão Mais uma vez Eu também vi A vantagem Do Thiago Pereira Ele começou Respirando muito O round Deixando o Carlinho Se soltar um pouco mais Ia passando o scanner Ficou bem Observando bastante Porém No máximo Até a metade do round Foi quando ele deixou Realmente a luta Correr um pouco mais E ali Ele começou a acelerar Nos 2 minutos finais Então o protagonismo Já era dele Muitos golpes Entrando limpo Conectando Forçando bastante O Carlinho A sair da sua Zona de conforto Então mais uma vez Também para mim Thiago Pereira Garantindo aí Esse terceiro round O Carlinho Vai precisar Acelerar muito Essa luta Porque vai ter que buscar Um nocaute Ou uma finalização Os rounds vão passando Ele vai percebendo Que não está tendo As vantagens Que ele queria Dentro de cada round Então Além De não estar conseguindo Não ter conseguido Um nocaute Nem conseguido finalizar O Thiago Ele sabe que perdeu Pelo menos a maioria Desses três rounds Então ele precisa acelerar Não pode ficar confiando Numa decisão Resolvendo a decisão Sentiu Opa Cruzado Cruzado sentiu Ele sentiu Cruzado Vai para dentro Soltou a metralhadora O Carlinho tinha cruzado Mas o Carlinho é muito brabo 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 E o Thiago soltou O Thiago arrumou a mão O Thiago arrumou a mão Uma vez E o seu irmão Entrou em cheio E o Akata voltou Caiu mais uma vez Acelera novamente O movimento Meu irmão E o Carlinho Mais uma vez Sobrevive Já grudou Esse Paulinho Meu irmão Imortal Ele é o verdadeiro Imortal do Jungle Fight Olha que joelhada linda Do Thiago Pereira Está lutando muito Está arrebentando Agora está soltando Os movimentos Carlinho precisa se defender O árbitro está em cima A mão está pegando Precisa sair da posição Que situação complicada Para o Carlinho Soares Thiago Pereira está com tudo Massacrando aqui Na nossa frente Muito forte Todo esse amasso Que o Thiago está propondo Em cima do Carlinho E que resistência É incrível Muita resistência Mestre Isso é Selva Isso é de Andor Fight Isso é luta de cinturão Vá Acabou Thiago Nocaute Nocaute técnico Decretado Não deu 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 Thiago Pereira sai O carinho da equipe Ele é muito bom Ele é muito bom Olha ele aí Olha o Thiago aí Está muito feliz Esse moleque Vem do Maranhão Do Rio Moleque Vem Feliz de ver Uma vitória fantástica Como essa Como essa agora O anúncio oficial do Meneventi Da conquista do cinturão Com ele A voz trovão do MMA Cassandribas de Campos Muito bem Senhoras e senhores Vamos para o anúncio Do vencedor E o novo campeão Dessa categoria Convidamos o secretário De gestão Secretaria de esportes Representando o secretário De esportes Guilherme Schroeder O árbitro Mestre Flávio Almendra Interrompeu a luta Aos dois minutos E vinte e um segundos Do quarto round Sendo assim Vitória Por nocaute técnico E o novo Campeão da categoria Thiago Pereira Muito bem Senhoras e senhores Aqui Thiago Aqui ó Muito bem Senhoras e senhores Estou com o novo Campeão da categoria Do Django Forte Tiago Pereira Que guerra Meu irmão Que guerra Luta sensacional Eu sei que você é do Maranhão Mas você é morador De Campo Grande Que senhora Como é que você está se sentindo Sendo campeão Meu irmão Fala aí galera O que vocês acharam da luta É isso aí Toda a honra Toda a glória A Deus Primeiramente Agradeço a todos Que se disponibilizaram De sair das suas casas Ficar até agora Pra bicocher Eu falei outro Que ia trazer violência Pra dentro desse Octógono Eu prometi Cumprir Agradeço a Deus Primeiramente Ao Valide Eu não posso deixar De ter esse cara aqui Incrível Todo mundo que é Forte aí Minha família Aqui ó Meu maior tesouro Que deu Me deu Toda a minha equipe Atos Jiu Jitsu Toda a minha equipe Atos Jiu Jitsu Top Brother MMA Tamo junto Asap Gente Eu queria que vocês Eu vou Agora eu vou falar Uma coisa Com a palavra De um sábio campeão Eu queria que vocês Tivessem no meu lugar Agora pra vocês sentirem Essa sensação Que eu estou sentindo Trabalhei muito pra isso Trabalhei muito pra isso Como o Valide fala Trabalha duro Junta-se Quem tá do teu lado Meus aliados Carme Fisioterapia Oeste Faz Clube Edinaldo Espaixante Campo Grande aqui São de Campo Grande Todos me apoiam Obrigado Esporte TV Canal Combate Rede Globo Pelo apoio E eu quero dizer Toda glória Toda a Deus Vem cá minha filha Vem cá Eu tô muito emocionado Não tenho como expressar Essa felicidade Vem cá Vem cá Isso daqui é Minha esposa Um beijo E é isso Esse daqui é meu maior tesouro E quando eu vim pra cá hoje Eu sabia que eu tinha Uma luta muito dura Pela frente Porque as pessoas acham Que foi a terceira luta Acham que eu não tô pronto E hoje eu gostei Eu lutei quarto round Pra as pessoas entenderem Que eu tô pronto Que não importa Não importa que você treine Ou que você Passa na academia Tá? O que você passa na academia Eu passo Pô Fala aí professor O treino lá é pior que isso Então eu só ajustei Eu só ajustei alguns pontos E consegui finalizar Trazer a violência Que eu falei que ia trazer E vou me recuperar Vou descansar Em breve Porque eu tô voltando pra defender Eu não quero aqui Ficar bicho preso Ah tô no UFC Tô no Bellator Tá na mão desse cara aqui O que ele fala Vem me defender Se tu eu venho Se tu é pra ir pra fora Eu vou Tamo junto Minha família Mãe te amo É tudo por você mãe Não se esqueça Você é tudo Minha mãe e meu pai Amo você Meus irmãos Adria Meu sobrinho Meus irmãos Tamo junto Campo Grande Vamos invadir novamente Em breve Quero todos vocês Daqui de volta Esse público aqui Vem por causa de mim Não vou mentir Uma salva de palmas Senhoras e senhores Tiago Pereira Agora chegou a hora De Sergipe Dia 29 de julho Se preparem Que nós estamos levando Pro Nordeste Guerreiros do Nordeste Guerreiros de Sergipe Se preparem Agradecer muito Ao prefeito Ao governador Ao governador Fábio Mitigieri E não deixar de agradecer Ao secretário de esporte Guilherme Schereder Ao subsecretário Valdomiro E ao nosso querido Prefeito Eduardo Paes Porque o esporte É sim Uma grande ferramenta De inclusão social Quando você aposta Apóia o esporte Você está apoiando A segurança pública Você está incluindo Esses jovens No mercado de trabalho Por isso que eu sou apaixonado Você vê Não importa De onde você venha Se você tem vontade Você tem determinação Em vencer na vida E trabalha duro Você chega Obrigado a todos os aliados E vamos com tudo Para o próximo Diego Fight Dia 29 de julho Em Sergipe O nosso querido governador Fábio Mitigieri Valeu Valeu galera Valeu Paulo Otário Aqui Valeu aí rapaziada Aí agradecer Aqui 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 Não acabou Aqui O cara que ajudou muito Aqui na gestão O Thiago Esse aqui Rapaz Meu irmão Zárcio Rafael Maria Meu advogado Meu irmão Nosso subsecretário Valdomiro O cara que ama o esporte O cara que veio Para o esporte Mudou Tu vê que foi É sensacional Junto lógico Com o Guilherme Schereder Que é incrível E essa fera aqui Marcelo Leite O cara também Trabalha forte Na Secretaria de Esporte Vamos com tudo E essa fera aqui Do subprefeito Aqui De Campo Grande Diogo É o Diogo Pô Fera Vamos com tudo Valeu Para o próximo Diego Dia 29 de julho Valeu